Música Se eu nunca... Música 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 Tão novo eu vi tanto sangue Que se espalhar por essa terra Feliz meu pai não posso deixar Mas ele morreu então eu preciso me fortificar Meio sem humano Saia de espirão para a terra Então com piccolo eu treino Jogado em meio essa floresta Finalmente o dia chegou E estou mais forte Mas o que mudou Se em minha frente eu vi meu mestre morrer Não vou deixar Que seu sacrifício seja em vão Eu vou buscar Fiquei na minha cozinha Desesperado o dragão Mas vi um povo sofrendo em suas mãos Mãos Vou herdar a vontade de meu pai Já que ele não está aqui Eu vou lutar contra ti Fique com medo Se prepare pro combate Eu sei que eu sou pequeno Te virei se a minha volta E suor Valeu a pena no fim Pois só para o seu meu pai O super saia de De volta a terra ameaçados androides Em dois anos com o senhor piccolo e meu pai treino temos quem fica fortes Mas a vida não é suficiente Então vamos pra sala do tempo Lá despertei meu poder Mas ainda não entendo Meu pai desiste o valor Eu não sou igual você Mas ele me passou a tocha Esse é meu dever Não gosto de lutar como meu pai Mas com ele tem que concordar Que eu sou o único capaz De seu Deus Mas o que acontecerá Se minha raiva dominar O que acontecerá Se no final me não sentiu sem querer machucar Se eu como rosa machucar Meus amigos Me desculpem Não consigo Não consigo Gohan Não é pecado lutar pela justiça Ao contrário É uma boa ação Pense Existem inimigos que não são convencidos com palavras Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito Eu sei como você se sente Não precisa mais suportar isso Gohan Proteja os seres vivos E as plantas deste mundo Que eu tanto amei Eu nunca quis lutar Mas só em tudo o que pode Por proteger Por proteger Eu não sei de onde vim O que sou Mas tem esse poder Então no fim eu vou O proteger Mesmo se eu morrer Você vai se arrepender Vou despertar minha rira Merece sofrer seus corpos Não me causam as feridas Mas fui arrogante E agora Todos vão morrer Se eu faz mentir E vai ter a correr Meu pai Se sacrificar Pra poder nos salvar Mas Não é no bastante céus Pra te voltar Pai Me empreste sua força Pra eu poder matar Come 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 Finalmente a terra está em paz Mas hoje é mais Perdoar os que trabalham pro mal No fim todos eles caem Muito pela justiça Minha fama conhecem bem Eu sou o grande E forte Guerreiro Sayaman Eu não entendo o porquê Mas se quer ver meu poder Que nesse torneio de artes marciais Vou mostrar para você Forçar que supera o Super Saiyajin Vem logo depois Esse é o Super Saiyajin 2 Nós dois guerreiros Aparecerão Querendo quebrar A paz e denom O meu poder Me mover Não posso Assim renasceu Demônio Má de ferada Morte com esse antigo Supremo Senhor Caiu Em que a espada E atingir meu potencial Morte com esse amor Não quero usar meus poderes Saiyajin Pois honro terra Guiou Essa é minha forma mística É o seu fim Madigo E eu não to aqui pra lutar Eu voltei pra te matar Você não disse que pra bem Longe a me mandar Foi tudo porque não chega perto Que é que o medo é Patético, subiu com seu próprio poder Seu lugar é abaixo Em teu pé Sem ter nenhum Mas fiz mesmo erro de hoje De novo fui arrogante Contente que sabe Seu medo não deu chance Me perdoe Vai de novo Tenho que depender de você Mas eu sabia Que no fim Você ia vencer Que luta Mas o único que pode Nos proteger Nos proteger E eu nunca Não sei Mas o único que pode Seu lugar é Nos proteger Nos proteger Nos proteger E eu nunca sei Seu lugar é um ótimo Nos coros Mas o tempo é que as mudanças E tu me torna o triunfo Nos proteger Nos cauções Nos coros A CIDADE NO BRASIL